São 12 horas e 5 minutos, 12 e 6 vai já virar o relógio, eu estou trazendo agora para você que tem doutorado, vamos conversar sobre atendimento social, sobre a preocupação com aquela pessoa que tem determinada deficiência, ela precisa se incluir na sociedade e eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Cleverson, que vai falar sobre um mutirão de inclusão, olha só que importante isso, toda empresa, toda liderança aí, precisa ter na sua cota de trabalhadores alguém com deficiência, tem que obedecer uma cota e essas pessoas às vezes encontram uma certa dificuldade para poder ter esse laudo que caracteriza essas pessoas como deficientes para poder atender a essa cota e portanto conseguir trabalho, olha só que importante isso, e o doutor Cleverson vai trazer para a gente agora que vai ter um mutirão justamente para poder fornecer esse laudo caracterizador da deficiência, é isso né doutor Cleverson? Bom dia, bom dia a todos, a intenção nossa da emissão do laudo caracterizador da deficiência é propiciar a todas as pessoas que tenham deficiências auditivas, física e visual para adentrarem no mercado de trabalho, nós vamos fazer em torno de 150 atendimentos, esses atendimentos vão desde a audiometria até o exame oftalmológico, nós vamos começar amanhã às 7 horas da manhã até as 17 horas. Como é que faz a pessoa para poder entrar nessa fila aí, ela tem que pedir, tentar marcar antes, é só chegar lá, como é que vai ser esse atendimento lá na hora? Nós vamos fazer por demanda espontânea, começa às 7 horas da manhã, pode ligar no 32320480 e entrar em contato conosco que nós vamos agendar e começar o atendimento. A pessoa já sai lá na hora, a pessoa já sai na hora lá com o resultado do exame, tanto da audiometria quanto do exame caracterizador de deficiência para quem tem problemas auditivos, tanto o exame oftalmológico com o laudo caracterizador para quem tem problema visual e o laudo caracterizador para quem tem problema físico. Tudo isso o senhor pode ser médico do trabalho, né? E tudo isso o senhor pode avaliar lá na hora, dentro dos requisitos legais, para poder conceder esse laudo? É, nós temos uma equipe multiprofissional, nós temos psicólogo, uma fonoaudióloga e eu, médico do trabalho, é um trabalho em parceria com a Liga Acadêmica de Medicina do Trabalho da Universidade Federal do Amazonas. Temos 20 acadêmicos de medicina que trabalham conosco, esses acadêmicos vão estar lá atuando, fazendo uma triagem preliminar para a gente poder fazer o atendimento. E o telefone para contato é o 3232-0480 e o 33-040480. Esses números estão corretos? Estão corretos. Os números para poder entrar em contato, mas a demanda espontânea. Chegando lá, vai ser atendido, vai ser recepcionado lá pelo assistente social, que vai dar o encaminhamento correto para a gente fazer os atendimentos. Só para você ficar atento aí, vai acontecer lá no Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia, CSO, no dia 6 de maio, amanhã, de 7 às 5 da tarde, como ele estava informando, fica na Avenida General Rodrigo Otávio, número 4645, já vim 1. A primeira edição do Mutirão de Inclusão foi em 2017, também com 150 laudos? Em 2016, nós já fizemos até agora 350 atendimentos. A nossa intenção esse ano é chegar aos 500 atendimentos somente em 2017. Nós temos todos os anos aproximadamente 500 pessoas que são vitimadas no trânsito. E mesmo fazendo o Mutirão, nós não estamos conseguindo atender a demanda. É uma forma de auxiliar, de trazer os alunos de medicina para essa realidade, que a gente possa atender o maior número de pessoas possível. Aqui o senhor está falando que parece que já houve ali um cadastro dessas pessoas, para elas entrarem já no cadastramento para poder conseguir o emprego lá no Polio Ministério de Manaus? Não, nós estamos fazendo primeiro a emissão do laudo caracterizador de deficiência. Assim que nós concluímos a emissão, alguns nós encaminhamos, tem algumas empresas que entram em contato direto conosco e nós encaminhamos diretamente. Outros ficam no banco de dados e muitas pessoas, elas mesmas, procuram, através do SINI e através de outros meios para se adentrar no mercado de trabalho. Quem não conseguir ir amanhã faz o quê? Qual é o procedimento? Pode, quem não conseguir ser atendido dentro do número que nós vamos disponibilizar amanhã, a gente lá mesmo informa da próxima oportunidade e eles podem participar do novo Mutirão e a gente dá as orientações necessárias lá no local. Tá bom, muito obrigada, doutor Cleverson, que essa notícia é ótima para quem tem alguma deficiência, acha que não pode mais se incluir no mercado de trabalho, claro que pode, então fica atento aí porque o laudo já dá para conseguir no Mutirão que vai acontecer amanhã. Muito obrigada, viu? Obrigado, senhor. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 12 horas e 10 minutos, a gente vai trazer agora a denúncia da comunidade, é uma lixeira viciada. E sabe qual é a grande situação aí? A Semúnsp disse que já limpou o local e parece que voltam a sujar, não sei bem como é que vai ser essa história aí que vai ser explicado, mas a gente vai trazer para você agora o destaque da comunidade, a denúncia aqui na tela. O lixo acumulado fica em frente a esta igreja. Segundo os moradores, antes existia uma lixeira aqui, mas foi destruída devido às chuvas. E por isso o lixo começou a ser jogado sem proteção e ficou a céu aberto. O pessoal joga cama, até feto, lixo, fogão é de tudo. Então prejudica a frente da minha casa, né? Ficar ruim por isso, porque quando chove o lixo vem tudo para frente da minha garagem aqui. A rua dá acesso a um beco onde vivem outras famílias. Dona Ruth contou que a maioria do lixo deixado são desses moradores. Só que aí o pessoal também lá de baixo não ajuda, aí fica difícil. Bota na frente da casa, né? Porque o que a gente não faz na frente da casa, né? Vem botar logo aqui do lado, a gente tem criança também. Como o local em que o material é deixado não tem proteção, o local virou alvo fácil para gatos, cachorros e ratos. E isso tem preocupado por causa das doenças. E com o lixo que põe em cima, animal, joga um cachorro morto. Vem doença também? Vem, vem doença, claro que vem, né? Onde tem bicho tem doença, né? E a gente não aguenta mais isso não. É muito lixo, é muita porcaria. A gente só falta morrer de fedor. Eu moro bem perto, né? Aí fica o podridão horrível, horrível mesmo. E não são apenas as doenças que preocupam. O mau cheiro também é um problema. Já que os agentes de limpeza só levam o lixo que está nos sacos. Dona Elza contou que faz o mutirão de limpeza com outros moradores sempre que possível. A gente se reúne aqui juntas. Os três vizinhos se reúnem, o rapaz dali, aí a outra lá de lá, a outra mais dali de baixo, a gente se reúne, põe no saco, junta, aí eles levam para diminuir o lixo do meio da rua. É, mas enquanto não for construído outra lixeira e os moradores terem consciência na hora de deixar o lixo, isso não vai adiantar muito. Todo tipo de material é encontrado por aqui. fraldas, restos de móveis, antena parabólica e acredite. Até um feto de seis meses já foi encontrado. Até feto, criança, aborto a gente já encontrou aí. É gato, é cachorro, é tudo. E eu estou querendo falar com o pessoal da prefeitura se tem como ajeitar, né? Que não tem condições. Olha só, o caso dela já se desmanchou, está com os três meses. A CEMUSP nota, a gente solicitou que a CEMUSP respondesse para a gente, e nota, ela disse que já mandou uma equipe ao local para informar, para poder limpar esse local aí, e já passou por algumas ações de limpeza, mas voltou a acumular lixo nesse local. E eles já fizeram três ações integradas só esse ano, para poder limpar essa lixeira viciada, mas infelizmente acaba voltando, os próprios moradores acabam jogando lixo aí. Então vai ser enviada de novo outra equipe ao local para poder limpar e fazer a remoção desse lixo, desse local aí, onde está, nesse bairro onde tem essa lixeira viciada. 12h14, a gente vai para o intervalo, volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri